Essa música conta a história do sapo cururu O meu é certeza O que é isso, rapaz? Oxe! Mas é com carinho, mas é com carinho Eu vou contar essa história pra vocês, venha, venha Oh, mas o sapo tá de quem é Na lagoa de ninguém Com a rapazinha na cerveja gelada Muita mulher, a nega do sapo E ele não fazer bebê Tapar na botinha, puxar de cabelo Fazer que ela gosta Se ela quer ir também Oh, tapar na cara da rã 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 Tapar na cara da rã Tapar na cara da rã É isso, rapaz? Oh, tapar na cara da rã Eu vou contar mais uma vez essa história Fecha atenção, fecha atenção Oh, mas o sapo tá de quem é Na lagoa de ninguém Com a rapazinha na cerveja gelada Muita mulher, a nega do sapo vem Querendo fazer bebê Tapar na pontinha, puxar de cabelo Fazer que ela gosta Se ela quer ir também Tapar na cara da rã Oh, tapar na cara da rã Oh, tapar na cara da rã Quebra tudo Tapar na cara da rã Tapar na cara da rã Oh, tapar na cara da rã Oh, tapar na cara da rã Oh, tapar na cara da rã E é isso, sapinho Tapar na cara da rã Tapar na cara da rã Olha o chique do negrão Olha o balanço aí, rapaz Esse sapo é uma rã Eu vou levando as jovelas aqui Outra parte da cara da rã Essa foi a história do sapinho cururu Eu vou levando as jovelas aqui